A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado Pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Caríssimo irmão, caríssima irmã Começamos o tempo especial da graça de Deus que é a quaresma Queremos viver durante esses dias de uma forma mais próxima o seguimento de nosso Senhor E a quaresma, depois de termos vivido ontem a quarta-feira de cinzas A quaresma começa com esta provocação às escolhas que somos chamados a fazer na vida A grande pergunta do dia de hoje é o que você quer, o que eu quero Quais são os objetivos da sua vida? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me Jesus não impõe, Jesus não obriga, Jesus convida, Jesus propõe E na proposta feita por Ele está o desafio para a nossa existência Ter a coragem de fazer escolhas decididas e fortes no nosso dia a dia E a escolha que fazemos nos leve realmente a viver de acordo com esses objetivos escolhidos Se escolhemos seguir a Jesus, não nos é lícito pensar em saltar a cruz A cruz pode aparecer em circunstâncias difíceis, crises, problemas de saúde, perseguição, não sei quantas coisas Mas em geral a cruz se manifesta através de coisas muito simples São as pequenas contrariedades, as dificuldades do dia a dia A luta cotidiana que somos chamados a enfrentar Não pretender saltar essas coisas Não pretender abandoná-las E não desperdiçar as graças Que se escondem atrás de cada pequena ou grande dificuldade Que a vida nos apresente É o convite que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje É o convite a vivermos este caminho quaresmal Que empreendemos com toda disposição, com toda prontidão É a palavra de vida eterna É a palavra de Deus É a palavra de Deus